Bem-vindos com a Luna Bozinha e na receitinha de hoje, gente, eu vou ensinar um macarrão rápido, prático, fácil, um saborosíssimo. Vem comigo ver como é que eu faço esse macarrão. Antes disso, não se esqueça do joinha para fortalecer, de se inscrever, quem não é inscrito, compartilhar e comentar, gente. Eu prometo para vocês que sempre que eu posso, vou lá responder aos comentários de vocês, tá bom? Vamos aos nossos ingredientes. Colocar o macarrão para cozinhar, já na água fervendo, na água e sal. E vamos esperar, gente, cozinhar daqui uns 8 a 10 minutos. Vocês vão utilizar o macarrão de sua preferência, eu estou usando esse gravatinho aqui. Já cozinhei na água e sal, já lavei e já escorri. E aqui, gente, uma forma onde a gente vai colocar um queijo, aqui eu tenho 300 gramas de queijo, porque eu estou usando meio quilo de macarrão. Aqui eu tenho tomatinho cereja, onde eu vou temperar com um molhinho chumichuí e um orégano. Vamos colocar também uma pitadinha de sal e azeite, gente, azeite de sua preferência. Depois que fiz essa misturinha aqui, o que a gente vai fazer, vamos colocar junto com o queijo. O queijo pode ser fatiado, pode ser pitado, eu já estou usando ele inteiro mesmo, porque eu tenho mania de cortar o queijo e congelar, gente. Então a gente vai fazer o seguinte, isso aqui, e vamos levar ao forno 200 graus até o queijo derreter. Gente, 20 minutos depois, bem derretidinho, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o macarrão e vamos misturar. Gente, essa misturinha fica maravilhosa, o macarrão fica super lindo. Vocês vão ver agora junto comigo que maravilha que fica, olha. Olha, gente. Se vocês quiserem, pode colocar mais um pouquinho também no forno, gente, para ele dar aquela secadinha mais, quem gosta dele mais sequinho, mas eu gosto dele assim, ó. Olha que delícia. Gente do céu, que maravilha. Olha que facinho fazer esse macarrão. Facinho e saboroso, olha que lindo, gente. Olha quanto queijo, olha que maravilhoso. Fazer esse macarrão aqui em casa é um sucesso. Olha, agora eu vou experimentar para vocês verem que delícia que é esse macarrão. E eu amo esse tomatinho cereja. Olha, gente, eu estou salivando. Não se esqueça, gente, joinha para fortalecer, porque esse macarrão aqui merece. Nossa, que delícia. Beijos. Até a próxima, eu vou ficar aqui saboreando esse delicioso macarrão. Tchau. 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 Tchau.